Isso aqui, isso aqui é depois da gravação. Depois da gravação, eu coloco o meu marido para lavar a louça, por quê? Você está bravo? Estou. Por que você está bravo? Porque eu estou aqui, suregando aqui, isso não é coisa, isso é coisa de mulher. Por quê? Olha gente, eu coloquei ele para dar brilho nas panelas. Comprei o limpo alumínio, olha ele, quer dizer, ele comprou. Isso aqui, gente, porque ele ficou lá filmando, não, fritando peixe. Porque essas panelas, ela é boa para cozinhar, para fritura. Não é, né? Ele, olha, vai lá gente, olha, está só dando brilho nas panelas. Isso é um marido. Grava a dona Angélica o dia inteiro, experimentando, não é seu Hélio? É, mas isso não está certo não. Não? Experimentando os meus maiô, biquíni e depois... Nossa, essa está brilhando. Olha. Parabéns, seu Hélio. Isso é um exemplo de marido. Parabéns. Aí, olha. Está vendo, gente? Ixi, rapaz. Porque essas panelas aqui, olha, é difícil, viu? Elas são boas para cozinhar, né? É. Mas são difíceis de limpar. É, gente. É por isso que a Loira Praiana agradece a Deus todos os dias. Gente, vou mostrar para vocês. Enquanto ele está aqui, vou mostrar para vocês o que é que a Dona Angélica que a Loira Praiana está... Olha. Aqui é o meu lugarzinho de gravação. Olha. Está vendo? Olha. Ganhei um presente de um inscrito. Me deu esse tapete bonito. Olha que tapete bonito. Que eu perdido. Queria estrear já o meu tapete. Olha, gente. Ganhei um presente. Ali eu estava... Está vendo, gente? Estava gravando, olha. Estava gravando aqui para vocês, né? Seu Hélio comprou, tá? Isso aí continua lá, limpando. Ó. Bastante, ó. Está vendo? Tem aqui... Eu estava gravando. Tem uns vestidinhos aqui também que eu quero gravar. Os vestidos eu ainda não gravei, seu Hélio. É. Os vestidos, gente. Os vestidos tão bonitos, ó. Bem diferente. Na cor rosa. E o amarelo. Aí, gente. Olha o meu quarto como está bonito. Ah, é. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu apago a luz, aquela... É um abajur. Ele é bem diferente. É que seu Hélio está ali lavando, senão ele ia me gravar. E quando eu apago a luz aqui... Cadê você? Continua ainda aí? Estou acabando aqui. Está acabando? Isso aí. Graças a Deus. Maravilhoso. Obrigada, senhor. Obrigada. É uma falsidade. Fala isso, seu Hélio. Há 30 anos. Há 30 anos. 29 anos de casada. Por quê? Você tem a conta bancária do Neymar? Você tem a conta bancária? Não tem, então. Ué? Oxe. Nossa. Parabéns, senhor. Muito obrigada, viu? Eu quero mostrar aqui o meu quarto que eu estava fazendo aqui a... Ai, você começa a gravar. Eu estou lavando. Lavando louça. Uma faz, uma faz outra. Ai, é outra coisa. Deixa eu mostrar a verdade, gente. Ganhei um tapete e ganhei também esse quadro aqui que eu já coloquei algumas fotinhas. Aí depois eu vou revelar uma que eu quero revelar, uma no Farol da Barra e no Farol de Itapuã, né, seu Hélio? Lá em Salvador? É. Farol da Barra e o Farol de Itapuã. É, né? É. Aí, gente, aqui os filhotes. Encontra bem pequenininho. Agora já está tudo crescido. Olha, gente, aí o seu Hélio. Aí eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, gente? Tamandaré. Aí aqui, cada lugarzinho, às vezes, quando a Dona Jálica passa, eu estou colocando agora aqui, né? Ganhei também esse. Tá escuro, né, senhor? Nossa, acende. Aê, seu Hélio. Tá vendo, gente? Eu estou colocando aqui, ó, tá? Então eu ganhei esse quadro, né? Seu Hélio fala assim, cadê o pau de selfie? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu ganhei aqui, eu vou encher ainda, vou colocar aqui o que eu vou revelar depois, né? Aí aqui tem o seu Hélio da Dona Jálica, tem o... Eu quero colocar aqui, depois eu vou colocar ali em cima. Aí, gente, eu quero mostrar esse abajur. Ela é, nossa, ela é muito interessante. Muito bacana. Então, assim, a Dona Jálica tá só num veiozinho suave de leve. Aí o meu tapete fala que você tem que tirar o chinelinho. Isso. Ai, gente, eu quero gravar assim. Quero gravar os dois vestidos, ó. Olha que vestido diferente. Olha que lindinho, gente. Olha que lindo. Então, se eu olho à noite assim, você colocar um vestido desse, ó. Gente, outra coisa. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não é caro, gente. Os meus modelitos, além de ser um produto bom, é barato. Bom e barato, ó. Olha. E o amarelo. Olha que vestidos lindos. Olha que lindo esse. Acho que eu já coloquei o... Não foi o amarelo. É verdade. Foi esse daqui que eu já coloquei, gente. Mas, olha. Essa aqui é a parte de trás. Tá vendo? Essa aqui é a parte de trás. E essa é a parte da frente. Olha que bonito. Ó. Diferente, né? Gente, eu tô com esse modelito porque eu estava gravando, tá? Então, eu tava gravando e, de repente, o seu olho começou a limpar as panelas e a dona Angélica começou a gravar, como sempre. É isso aí, gente. Depois você vai ter novidades aí no canal da Loira Praiana, Casal Praiano, experimentando minhas belíssimas lingeries, maiô, biquíni e outra coisa. Como eu falei pra vocês, gente, olha. Ó. Vem tudo certinho. Nota fiscal Pauli. Nota fiscal. Só pra falar. Nota fiscal. Ó. Nota fiscal. Vem o valor, tá? Não é caro. Esse vestido mesmo foi o seu Elio que comprou pra dona Angélica. Né, seu Elio? Gente, não passa nem que 50 reais um vestido desse. 35 reais. 35 reais, gente. Olha que vestido. Olha que vestido diferente, ó. Olha. Aqui é a parte de cima, né? E aqui é a parte de baixo. Bem diferente. Vou estar experimentando depois, tá bom? Então, até o próximo, se Deus quiser. Finalzinho de tarde, em casa, a dona Angélica, juntamente com o seu Elio e preparar a janta agora, o senhor já limpou, lavou a louça pra dona Angélica e viemos agora preparar a janta. Então, muita novidade. Realmente, muita novidade, gente. Olha isso aqui. Ó. Ó. E outra coisa, gente. O preço, maravilhoso. Então, aguarda aí. A dona Angélica experimentando seus belíssimos modelitos. Já estou com um desse. Esse daqui, gente, não pago nem 15 reais. Olha que modelito bonito. Olha esse branquinho aqui, então. Olha esse branco. Bonito, hein? Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Final de tarde, em casa, Guarujá. E eu vou cortar esse vídeo, dona Angélica. É? Vou cortar ele, porque é num... Assim, pra... Não pode, né? Por quê? Lavando roupa. No mercado livre. Deu uma luz inata, senhor. Ó. Com esse tamanho, tá bom. Então, eu faço assim. Não é não. Eu pensei que é no mercado livre, mas não é não. Tem que ficar de olho, gente. Porque quando ele... Azulzinho, ele... Aí tem que... Né? Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Gostou? Com lic population. Observe os salvees. Meio presente. E experimentando minhas novas... Novas amiguinhas. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.